MÚSICA E vamos que vamos naquele pique, né, mano? Me segue na StreamCraft que eu tô fazendo live lá todos os dias naquele pique Nada muda, tá ligado, né, ladrão? E, mano, me segue no Instagram, o antes.plays, meta de 5 mil seguidores Naquele pique Nada muda e bora pro vídeo, ladrão Ai, 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 mais um pouquinho, mano Ai, ai, caraca, mano Ai, ai, caraca, tô ficando gordo mesmo Ah, não, eu sou gordo ainda, mano, porra Ai, caraca Ai, ai, mano, porra Cansei, mano, ficar fazendo esteira aqui na Na casa da... na colega da minha mulher aí, né, mano Que, porra, ela falou pra mim ir lá em casa Eita, porra Eita, foi gol, mano Vasco tava jogando, mano, ganhando do Corinthians Caraca, vocês não tão ligado, mano, ó Mano A minha esposa falou pra mim ir pra casa Que ela ia fazer um negócio lá E falou assim, ah, vai lá fazer É, anda aqui, né, cara Nesse bagulho aqui Andar um pouquinho lá, mano, que, porra Eu tenho que fazer um negócio aqui na tua casa aqui Que você não pode ver, ó Eu falei, tranquilo Ah, eu vim pra cá, né, mano Vai fazer o que? Se eu já descendo aqui, né, mano Ai Vou deixar aí Eu já tinha avisado ela que eu tava metendo o pé Mano, que dia foi esse, ó Eita, porra Mais um gol, mano Eita, mano Será que foi gol? Caraca, mano Vasco tá jogando muito Eita, porra Eita, mano Cê é louco? Mano Ontem eu, velho Tomamos um susto com a nova cara da Bruna, mano Que vocês não tão ligado, mano Se quiser conferir, vai lá no canal da CaniPlay, mano E vê lá o vídeo lá, mano Pô, o bagulho foi doido, tá ligado? Te falar, mano Vai, gastou dinheiro a tua, mano Caraca, é o carro que nós estamos aí, né, mano Carro do bala-bala, mano Pra quem viu o último vídeo aí Tive que trocar um tiro com a polícia Peguei o fuzil Botei o fuzil ali Papapapirulito pão doce Tá ligado, né, mano Tem tiro pra caraca lá Pra ajudar os caras lá, mano Tá ligado E, mano Eu vou fazer o seguinte Como ele falou que tem que ser do meu bolso Vou aproveitar que eu tô com a grana aí, mano Eu já vou... Já vou começar a fazer as coisas Ó Valeu Rapaz, o cara me conhece, viu Já vou aproveitar Já vou pegar o dinheiro E já vou comprar as coisas pro carro dele, né, mano Que eu tenho que pintar Botar um rodão Que eles tão me acusando de ter pego O voz de menina, né, mano Então pra não morrer Eita, porra Foi gol de novo, mano Eita, mano Rapaz Então, mano Eita, porra Eita Pra mim não morrer, né, mano É velho a gente pagar um dinheirinho, né Pintar o carro Botar um rodão E é isso aí, né, mano Deixa eu dar uma cortada aqui, mano Chegar na piscina de carro Como naquele pique, né, mano Hum O chapax falou que tava por aqui hoje Então já vamos chegar naquele pique, ó Entrar aqui, mano Eita Eita, carro quase rebaixou, mano Vambora, rapaz Tá fechado É o quê? Vai, vambora Vai, vambora Chama a polícia, hein, rapaz Eita, foi gol do Vasco Gol do Vasco Ei, cara Que gol do Vasco Tem o time de basquete jogando, rapaz É, mas Não sei se eu tô com o time aqui, velho Do Spires Nossa Mas quem tava ganhando Ah, não O Vasco ganhou do Corinthians É, foi isso aí mesmo, pô Não, os caras tão moscando, né Fala o que você quer, rapaz Então O que é esse carro aqui? Ah, esse carro é do bala-bala, pô Valeu na bala, né Que maluco tá no... Ih Tá fechado, rapaz Tá fechado Tá fechado Desliga isso Que que é, rapaz Tá maluco Rapaz, velho Rapaz, o Vasco tá metendo 8x0 no Corinthians Rapaz, tá jogando muito Tá maluco, rapaz Ei, mais um Tá moscão Fala aí, mano O que vocês querem aqui, rapaz Agora virou o quê? Virou casa agora pra chegar A sua casa Ah, tá uma oficina Foi gol do Vasco, hein Gol do Vasco, rapaz Não tá jogando Tá ligado, né, mano É, mano Pô, maior palhaçada isso aí Tá ligado, né, mano Palhaçada Nadia outra coisa, hein, rapaz Que eu tô logo avisando A Bruna está de castigo Ante Eita Ela tá muito feia Mas por que ela tá de castigo? O que aconteceu? Me explica Ela tirou aquela máscara feia Rapaz, tu não sabe Que ela Ela me trollou Na verdade Trollou eu do gordinho E a mulher do gordinho Botou uma máscara de bruxa Pra falar que a cirurgia dela Foi daquele resultado lá Entendeu, rapaz Aí eu fiquei puto Fui lá no hospital Desci o cacete Nos médicos Fui parar na delegacia Deu mó B, ó Tudo por causa dela Tudo por causa dela Positivo Bela Tudo por causa dela Tô fazendo merda Mais um, mais um É Vasco Vasco Que vasco Que vasco Que vasco Que vasco Tá perdendo Corinthians Respeita aí, meu irmão Mas e aí Qual a boa? É, então O senhor fez eu pegar o carro do bala-bala Tá aí, ó Bonitão Ah, é Tu vai ter que pintar pra ele, né Pintar de vermelho Botão Vou quebrar o teu galho Pra tu não gastar muito dinheiro Fala aí, velho Tem um conhecido De um conhecido Que é conhecido De um conhecido meu Que é conhecido De um conhecido meu Que ele vende tinta No precinho Entendeu, rancão? No precinho? Tipo 80% de desconto E a tinta é de qualidade, hein O vermelho é vermelho mesmo Mas aí tu vai ter que ir comigo, né Não, não vou poder tirar Aí eu vou pegar tudo lá Tinta, tinta Aí é bom, né Qual é o preço? Ah, geralmente Quando tu paga Vamos supor que a gente paga É, cem reais o litro, né Tu vai pagar vinte Rapaz Tô falando Tinta de qualidade, hein Eita Vasco Chupa, chupi Muito barato, hein, rapaz É, pô E aí, vai lá, cara Eu vou Só tu manda o endereço aí Que a gente vai pegar Eu vou mandar no teu zap zap Eu vou aproveitar Vou meter o pé Porque eu vou ficar hoje A Bruna vai ficar hoje De castigo no quarto dela E eu vou ficar lá Só observando Eita, Bruna Não, tchau Não, nada Falou, hein Vambora Valeu, velho Tchau, tchau Vai querer lá ver o bagulho aí? Não, não, não Não, não Não, não Não, não A gente vai lá ver Tá ligado, seu chapax É, rapaz Cuidado que tem uma mosca Da mão aberta aí Cuidado aí Mostra a mão aberta Perto do seu pescoço aí Aí, saiu Eita Ah não, essa é braba, mano Tá doido Ô, mano, tem que ver aí Onde tem esse bagulho Onde tem que se ligar o endereço Que o velho Ele falou que vai mandar no whatsapp Vamos lá, vou mandando ali, mano Bora, bora Ó, hein, chegou, ó Tá ligado, né, pai Ai Deixa eu entrar no meu carro novo Vai no jet aí, aí Bala, bala nos boots Aí, ó Eita Foi gol de novo, ó Pásco tá brabo Quer ligar o rádio esse chapax Vou ligar aqui, peraí Deixa eu ver aqui, ó Eita Peraí, peraí Deixa eu ver Trim Ai, ó, tá ligado aí, ó Eita É o que? Escanteio Ó, opa É do grenade É do grenade Pegue uma bola Pegue uma bola O Fred Krug Pegue uma bola Pegue uma bola Pegue uma bola Errou Caralho, mano Caralho Caralho, você viu, mano? Caralho, caralho Caralho, caralho Mano, que coisa De certo, mano Vamos pra lá, mano Vamos pra lá, cara O cara que ele fala da hora também. Peraí, peraí, peraí. Eita, rapaz. O Vasco tá terrível, garotinho. O Vasco tá bom, rapaz. Vambora, rapaz. Cê é louco, suja, rapaz. O Vasco tá ganhando, rapaz. E ganha o quê, rapaz? Mais uma, mais uma, hein? Tá moscando, rapaz. Peraí, peraí. Aqui o endereço. Deixa eu ver. Acho que é aí mesmo, gordinho. Entra aí. Lugar estranho. Mas, pô, daqui vende de tinta, mano. É, vamos entrar devagar, né, cara? Eita. Vai bem devagar aí, viu? Senão vai dar B.O. aí, mano. Tem até o alerta aqui, né? Esse chapa que se voando. Maluca, rapaz. Bom, bom. Opa. Opa, e aí, tudo bom? Vesteburgo me mandou seu endereço. Vesteburgo? Pode entrar, pode entrar. Peraí. É, para aqui, né, chapa. Nossa, esse porra de eu não trouxe minha arma se eu soubesse, mano. É, ele falou que é barata, né, cara? Tá meio barata demais, é estranho. Barata sempre sai caro, cê tá ligado, né, mano? Tá aí. Pode parar aí mesmo. Fala aqui mesmo, chefe. Valeu. Então, vou querer uma tinta vermelha aí, valeu? Tinta vermelha, mano? É, meu compadre. É, bem. Entendi, compadre. Rapaz, que lugar estranho. Ó. Tem um ônibus aqui, dois ônibus, três ônibus, quatro ônibus. Uma pedra gigante lá de si. É o quê? É um jumento, tem um burro ali na minha frente, ó. É, ó, aqui na minha frente também, aqui, ó. É, ó lá, alguém te chamando ali, ó. Eita, mano. Ai. Ai. Ai, correto, chapax. Nossa, me respeita, rapaz. Eita, ó. A moscana. Essa é da boa, barata, né, seu chapax. Ah, e aí, compadre. É, então. Quanto é que ficou aí, mano? Vou abrir o porta-malário pra tu pôr aí. Tá, mano. Ficou 17,50 aí, mano. Caraca, mano. Na loja já pagava. Quantos litros? É, quantos litros? É, compadre. É, 17 litros aí. Rapaz, cê é louco, mano. O que é aqui, compadre? Já, eu vou fechar aqui, mano. A gente já te paga aqui. Cê é louco, mano. Dezessete, cem litros, né? É, pô. Mano, então, ficou 17,50. Toma que vintão aqui, pô. Pra garantir teu dia naquele pique. Demorou? Valeu, valeu. Valeu, valeu, mano. Ahn. Espera você chapax. Ele foi no banheiro, né, mano? Naquele pique. Meu irmão, agora falta uma roda pra botar nisso. Eita, foi gol. Olha o gol do básico. Valeu, mano. É nóis. Valeu, meu cumpadre. Nove a oito esse Coringão, hein? É, rapaz, galera. Papai, ó. Coringão virou, hein? Meu irmão. Bora, cê chapax. Pai, chupa, meu irmão. Pode ver que cê não vai atropelar o cara, né, mano? Que porra. Esse aí é quebrado. Pode vir, pode vir. Eita. Bora. Cora. Esse aqui é o TSU ou o confortline? Pô, agora eu não sei não, cê chapax. Galera, vamos ver se vai espirrar. Vamos ver. Atchim! Aí, espirrou, viu? Tchim! Ó, o confortline aqui. Pô. Motorzinho de azeite isso daqui, ó. É, do bala-bala, né, cara? Não anda nada, rapaz. É bom, eu posso falar o que eu quiser do bala-bala. Já você não, né, o comente. É, vambora. Vamos pintar o carro, ó. Cê é louco, cê chapax. Rapaz, segura. Ó, vou pôr uma rádio brava aqui, que é melhor. Pô, peraí, ó. Ó, vambora. Ó, vambora. Nó, vambora. Ó, vambora. Foi desse que tá falando pra, vai esquecer. Eu quero voltar na notação, vão na garra-feira. Ó, vambora. Cê viu que chá, vamo essa música? Hum, tá ligado, né? Ó. Ncgosto que tá falando do início que na rádio pra metade, né, mano? É, mano, fazer o que aí? Para aqui. Tá ligado, né? Agora, eu não vou dar um talento nessa... Galera do balabala Tá ligado Eita 3x8 pro Coringão Puts, mano Achei que era Vasco Rapaz Vamos pintar, mano Então é isso aí, né, mano O carro tá aí do balabala Naquele pique Nada muda, né, mano E, mano Eu vou pegar ali agora a tinta Pra poder começar a pintar ele, demorou? Seu chapaxe foi no banheiro Deixou eu com o carro aí, mano Então vou começar a pintar ele E vamos ver como é que vai ficar, né, mano Naquele pique Nada muda, ladrão E vamos que vamos É, mano Vamos ver aqui Dá uma chacoalhadinha aqui, ó Aí, mano E vamos começar, né Daquele jeito certo Nada muda Vamos que vamos Vamos ver como é que vai ficar o carro, mano Vamos nessa Aí, 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 aí É, mano Pode ver aqui a roda tá diferente Mas é pelo devido seguinte, mano Eu tirei porque Eu guardei aquelas, né, mano Vamos ver se eu faço um rolo E compro uma nova, tá ligado? Que aí a gente já troca naquele pique, ó Como é que o carro ficou bonito Em vermelhão Naquele pique E foi isso aí, mano Demorou? Rapaziada, esse aí foi o vídeo, tá ligado? Mano, espero que tenha gostado E passo pelo vídeo Falando pra ele assim Com o Chapak, o Sekane E o TG, mano Então, rapaziada Valeu, geral que assistiu até aqui Tamo junto E até a próxima, mano Fui!